Muito boa tarde a todos, começando mais um vídeo aqui no canal Jô Ney Ramalho Hoje dia 10 de abril, sábado, segundo o prefeito Amanhã o último dia do decreto, esse novo decreto que impede a permanência na praia Podemos ver aí alguns banhistas sim, pessoal fazendo caminhada, mas tem mais é surfistas Agora são exatamente 6 horas da tarde Estamos aqui aproveitando para mostrar para vocês as últimas imagens desse pôr do sol Não está dando para ver o sol daqui, mas dá para perceber que o sol está se pondo E olha que imagem linda, maravilhosa, dessa praia Com esse tom de laranja lá no fundo O céu maravilhoso, bem limpo, sem nuvens Hoje o dia foi perfeito, um sol muito bom Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o like Acompanhe os nossos vídeos aí, para não perder nenhum vídeo Todos os dias temos vídeo O pessoal tem pedido aí, para mostrar outras praias, além da Praia do Forte Pessoal, vou tentar fazer o possível, amanhã está mostrando Praia do Peró, Praia das Dunas e Praia do Foguete para vocês Aqui, a orla da Praia do Forte, nessa região aqui, segue fechada Carro de polícia chegando ali, mas segue fechada, somente para pedestre Então, aqui, a pista principal, só pedestre Bastante gente fazendo exercício, todo mundo de máscara, todo mundo se cuidando E é isso aí, mais um dia, mais um vídeo para vocês Não é inscrito ainda, não se esqueça, se inscreva no canal Deixe o like, acompanhe nossos vídeos aí Todos os dias vídeos novos e informações para vocês, tá? E assim que for liberada a praia, nós estaremos avisando aqui Esperamos que na segunda-feira, a praia já esteja liberada Um forte abraço para todos, um excelente final de semana E até logo Um abraço, pessoal